Tudo nesse mundo pode se modificar Pode até mudar a posição do sol e o mar Que eu vou te amar Eu vou te amar Haja o que houver, nada vai mudar Cada vez maior, eu sei que o nosso amor será Pra sempre Esteja onde estiver, passe o tempo que passar Não importa quando, eu sei que o nosso amor será Pra sempre Dias vão nascer Estaremos na tua amada Ventos vão surtar Estaremos abraçados E à noite as estrelas no céu estarão sorrindo Olhando pra nós e dizendo Como esse amor é lindo, tão lindo, tão lindo Haja o que houver, nada vai mudar Cada vez maior, eu sei que o nosso amor será Pra sempre Sempre nos amamos Em algum tempo, em algum lugar São as nossas almas que se amam e vão se amar Pra sempre Por séculos, milênios, dimensões, qualquer lugar Somos um do outro e assim sempre será Nada vai mudar Nada vai mudar A gente vai se amar Pra sempre 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 Pra sempre